No momento que eu estou gravando esse vídeo, já é início de madrugada, início de segunda-feira, eu cheguei em casa já há algum tempo depois do jogo, eu poderia até ter gravado esse conteúdo para vocês, mas esperei um pouco esfriar a cabeça, analisar um ou outro aspecto do jogo que eu tinha dúvida, e vocês vão entender ao longo do vídeo, para poder agir da maneira mais responsável possível aqui com vocês, e antes de qualquer coisa, eu queria deixar claro aqui que apesar da irritação, da raiva, da tristeza e até da vergonha de ter sido eliminada na semifinal da Copa do Nordeste, pelo investimento que o Bahia fez, por tudo que gira em torno do Esporte Clube Bahia na temporada de 2024, com resquício também do Campeonato Baiano, querendo ou não, vencer a Copa do Nordeste era um ponto imprescindível nessa caminhada. Então, para mim, é vergonhoso sim, e eu não falo nem do adversário, nem desse estágio da competição, não quero aqui nem direcionar a minha crítica ao Bahia, mencionando, destacando ou atacando até, entre aspas, indiretamente o CRB, que no tempo regulamentar fez um bom jogo, foi um dos poucos times aí que conseguiu, mesmo o Bahia criando oportunidade, tendo chances, botando bola na trave, perdendo gol de cara e tudo mais, impõe a dificuldade ao Bahia na hora de definir as suas jogadas. Então, a vergonha, a irritação pela eliminação na semifinal da Copa do Nordeste é direcionada ao Esporte Clube Bahia. Porém, ao mesmo tempo que esse é o sentimento da minha pessoa enquanto torcedor, eu tenho uma percepção diferente da que eu tive depois da final do Campeonato Baiano, que também foi um momento vergonhoso e de muita irritação. Eu não acredito que vivemos um cenário de terra arrasada, eu nem acho que o mais adequado, apesar de eu mencionar aqui em algumas oportunidades, vocês vão ver isso, é ficar buscando culpados, apontando o dedo, seja para quem estava dentro das quatro linhas, para quem estava na área técnica ou para quem estava na tribuna de honra, ou no camarote, seja lá onde for. Eu não acredito que seja esse o caminho, eu não acredito que seja essa a postura mais adequada que eu tenho para poder assumir aqui em um momento como esse, mas lições precisam ser extraídas e outras coisas imponderáveis, eu acho que não vale nem a pena a gente ficar aqui gastando os nossos neurônios e, de certa forma, nos martirizando para poder tentar entender. Porque tem coisas que são assim e é isso, são literais, são objetivas, questões concretas que não vale, de certa forma, minar a nossa saúde mental para poder ficar tentando entender. disso, de twist, vamos partir para os fatos, né, e as críticas que eu julgo como pertinentes. Rogério Ceni. Rogério Ceni acertou em praticamente tudo na partida. Era aquela escalação, ele poderia começar com o Biel, poderia, ele poderia começar com o Stupian, poderia, mas para o momento, levando em consideração o que ocorreu no jogo anterior, levando em consideração o que vem sendo praticado no decorrer das últimas partidas. Ratão era mesmo a peça para ser titulado esse time. Rogério teve uma postura correta e assertiva ao sacar Ratão também no intervalo. Poucas vezes a gente vê Rogério Ceni fazendo mudanças no intervalo, na virada de um tempo para o outro. E ele fez isso, em um momento que realmente era necessário. Parecia um jogo de quebra de linha, de velocidade, de individualidade. Sobretudo em um segundo tempo que o adversário, que se desgastou muito marcando, e tendo a concentração necessária para estar bem postado, iria acabar saindo os passos. E nessa desatenção, o Biel poderia aproveitar essa oportunidade de quebrar uma linha, de ser uma alternativa de passe entre a defesa do adversário. Então, ponto positivo para Rogério, era uma mudança pertinente para aquele momento. Bom, a gente pode ficar aqui conjecturando, falando que Everton Ribeiro estava fazendo uma boa partida, e Cauli não. E que talvez fosse o momento mais oportuno para poder tirar Cauli, ao invés de tirar Everton Ribeiro. Mas existem questões fisiológicas no meio do processo, existem diversos fatores no meio do processo, e eu não vou ficar aqui conjecturando, apontando o dedo, para uma mudança que, no final das contas, significaria praticamente a mesma coisa na estrutura do jogo. Everton vivia um momento melhor do que Cauli, mas isso não impediria Cauli de encontrar um passe, não impediria Cauli de ter aquele lápis de genialidade que ele já mostrou em algumas oportunidades, como no jogo contra Cristiúma, que era bem difícil, assim como esse contra o CRB, e a gente conseguiu superar o nosso adversário. Rogério acertou até em colocar Everaldo, mesmo ali, sei lá, meio capenga, sentindo ainda a dona costela meio torto e tudo mais, e para bater o pênalti, acho que se Everaldo perdesse, Rogério ia ouvir muita coisa de muita gente, mas com o acerto de Everaldo, e o ótimo acerto de Everaldo, de isso que passa aí, ficou evidente que a decisão de Rogério foi certa. Rogério viveu o campo, ele sabe que, no final das contas, não tem questão de... aquilo que o Rogério falava, o Rogério Machado falava frequentemente, hierarquia, hierarquia do banco, voz ativa, ele tinha que botar quem tinha capacidade de assumir a responsabilidade e definir, e foi assim com Everaldo. Então, acho que o Rogério foi praticamente impecável, apesar do CRB impor as dificuldades, apesar de Rogério também ter que ter cartas na manga para poder encontrar alternativas para mudar completamente o panorama da partida, o Bahia ainda assim teve chances, teve bola na trave que pegou na linha, teve a bola de Cauli cara a cara, tiveram oportunidades ao longo da partida, em que o Bahia não teve a competência necessária para poder aproveitar. Eu não quero tornar Cauli vilão, até porque é um cara que eu admiro muito, e eu acho que ainda vai levantar a taça de título relevante com o Bahia, é um dos melhores jogadores tecnicamente falando do futebol brasileiro, um dos caras mais inteligentes do futebol brasileiro, mas tomou uma decisão errada. Eu acho que ele mesmo tem ciência disso. Tomou uma decisão muito errada depois de um passe espetacular de Everton Ribeiro. Ele podia driblar o goleiro para a esquerda, ele podia tentar chapar ali, naquele canto mesmo da direita, tentar um chute cruzado, cavar, ele tinha muitas opções, muitas alternativas, que até poderiam dar errado, mas a probabilidade de dar certo, naquele contexto, naquela circunstância ali, era muito maior, era bem inferior. E Cauli tomou uma decisão errada. E isso custou caro, assim como outras situações no decorrer do jogo, mas isso custou caro, porque a gente não conseguiu, naquela altura, fazer um gol que seria determinante para poder construir até um resultado melhor. Chegamos na disputa de pênaltis, e eu também não tenho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a intenção de fazer ninguém vilão. Marcos Felipe salvou a gente contra o Santos, eu estava na Fonte Nova, rejeitou esse momento. Marcos Felipe, foi importante também, querendo não contra o Caxias. Marcos Felipe não salvou a gente contra o Grêmio, porque o Bahia não fez a sua parte, os jogadores que cobraram os pênaltis, não fizeram a sua parte. Mas, pegou um pênalti no tempo normal, pela Copa do Brasil, e depois pegou o pênalti também, na disputa de pênaltis. Então, o saldo de Marcos Felipe é muito positivo. Não só na disputa de pênaltis, mas também no decorrer das partidas. Os números têm evidenciado isso, têm provado isso. O jogo com o pé tem evoluído, de Marcos Felipe, ele tem crescido. Mas, a indagação que fica, não é com relação à capacidade técnica dele. E é até inevitável fazer essa indagação. É com relação à preparação para uma disputa de pênaltis, contra um adversário, que talvez o Bahia tenha subestimado. Talvez, tá? Talvez. Estou aqui querendo apontar o dedo, nem tornar ninguém vilão, já falei isso e reitero. Porque a situação que ficou ali para o torcedor, e eu falo enquanto torcedor, estava na arquiva cara enquanto torcedor, é que não houve um estudo, uma análise mais aprofundada sobre o adversário. Pênalti, situação é similar de apostas esportivas, por exemplo, a galera que está habituada a apostar se o cara bate 80% das vezes no lado direito, se o cara bate, sei lá, 70% das vezes de maneira cruzada, se o cara bate assim ou assado, você ia prever pelo menos uma ou outra situação. E Marcos Felipe acabou caindo em todos os pênaltis, em todas as cobranças, no lado oposto, ao lado, em que o adversário chutou. E é essa indagação aí que eu faço, não apontando o dedo para Marcos como se ele fosse grande vilão, ou querendo que ele seja banco desse time, ou querendo que ele saia do Bahia, não longe disso, não acho isso, não concordo com isso, mas é um tipo de situação que me faz pensar, é inevitável, enquanto torcedor eu vou pensar nisso. Se o meu goleiro caiu em todos os lances para o lado oposto do chute, alguma coisa no meio desse processo de análise e estudo, faltou, faltou. Ah, Barbasso, mas todos os adversários fizeram surpreender, Marcos Felipe. Será que todos os adversários têm confiança e segurança suficiente para poder tentar surpreender, tentar fazer algo diferente e acabar isolando uma bola e acabar chutando para fora? Eu acho improvável, muito improvável. Eu não falo porque é o CRB, no caso do Bahia é a mesma coisa, até chegar ali nos jogadores de mais contenção, marcação e que não estão habituados a bater pênalti e tudo mais. Podia acontecer esse tipo de situação, mas enfim, cara. O plano do Bahia era defensivo e eu acho que está ficando cada vez mais evidente que não é mais. O Bahia é um time sólido, o Bahia é um time impostado, o Bahia é um time difícil de ser agredido, o Bahia é um time que tem levado poucos gols. Então, o problema defensivo do Bahia, que parecia ser crônico até um certo período, por conta de tudo que aconteceu em outrora também, não é mais uma situação crônica, né? A defesa tem suportado bem, as peças elevaram o nível dela, mas sobretudo a estruturação do sistema defensivo tem sido determinante para o Bahia fazer bons jogos e não levar gols. Agora, um problema que também parece crônico e já vem de muito tempo e que precisa ser destacado é essa ineficiência. O Bahia teve oportunidades no decorrer da partida para poder fazer o gol, o Bahia teve oportunidade no decorrer do jogo para poder criar uma vantagem e isso acabou e isso acabou não acontecendo, né? Isso acabou não rolando. Mesmo tendo chance, mesmo tendo oportunidades. Ah, cara, será que a alternativa é treinar mais e treinização? Será que a alternativa é, de maneira exaustiva, ficar chutando bola e tudo mais? Cara, não sei, talvez isso contribua, isso ajude e tal, mas eu acho que o principal ponto é essa, e isso que eu vou falar vai ser determinante para a caminhada ao longo da temporada, é essa, é o fato de não subestimar o adversário, sabe? É o fato de, de alguma forma, impedir que a zebra passeie e que a gente debreche para o azar. E esse é meu receio. Agora que já foi a Copa Nordeste, já veio o Campeonato Baiano e temos pela frente o Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, da gente novamente sair por uma besteira, novamente sair porque subestimou o adversário, novamente sair porque de alguma forma não fizemos a nossa parte. Então, a ineficiência e o fato de subestimular o adversário são os dois pontos que hoje ainda me pegam e me fazem, de alguma forma, ainda ter um ou outro receio com esse time que ainda me passa confiança e me passa segurança de que dias melhores virão. Então, críticas feitas de maneira construtiva, pelo menos na minha percepção, no meu ponto de vista, na minha análise, fica o recado final, cara. Torceiro do Bahia merece muito mais, Torceiro do Bahia não merece desgaste, esse sofrimento, Torceiro do Bahia não merece passar por tudo, por toda a tristeza para alcançar o samba com beleza, como disse o Ferranceliano. Foi frustrante, foi decepcionante, foi revoltante a eliminação na Copa do Nordeste. e não pode, apesar de eu ter pontuado aqui que para mim não é motivo de estar arrasada, ou motivo de desespero, ou motivo de eu vir aqui espernear, xingar todo mundo, ficar puto da vida, tudo mais, não pode ser encarado com normalidade. Apesar de tudo isso, não pode ser encarado com normalidade uma desclassificação na semifinal da Copa do Nordeste. E que isso ao menos fique, porque o Bahia tinha sim a obrigação de vencer essa competição pelo que representa em nível de história e pelo que tem investido em nível financeiro. Que as lições sejam extraídas. Os jogadores tiveram recado ali no final da partida. Diferente do Bavi da final do Baiano, dessa vez os jogadores seriam aplaudidos de campo, não para poder de certa forma passar em mais de que há uma satisfação por parte da torcida, mas para poder mostrar para esses caras que nós estamos imbuídos. Se eles quiserem buscarem, morrerem atrás, o torcedor vai estar ao lado. Isso está mais do que claro. Está mais do que evidente. O torcedor vai fazer a sua parte. Eu acho que as palmas no final foram sobretudo para poder passar essa mensagem. Que venham realmente dias melhores, porque dias como esse é até difícil dormir de tanta raiva e frustração. mas que a mensagem tenha sido passada. Desse meu jeito, sereno, calmo, tranquilo, de que precisamos ajustar e melhorar em diversos aspectos, sobretudo em nosso bestime ao adversário, sobretudo na falta de eficiência. para que tenhamos dias melhores. de verdade. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?